Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Zé Rock, fazendo um vídeo aqui mostrando pra vocês eu consertando aqui minha bomba tive um problema com ela só sexta-feira no sábado não deu pra arrumar e eu fui hoje comprar a peça comprei e tá aqui ó tá, tudo novo, zerada aí eu tô aproveitando alguma coisa, com a carcaça de cima um artilhete que tá bom e aí eu eu comprei a borracha essa borracha daqui, completa aqui que vai em cima agora essa outra aqui não precisou, eu aproveitei aqui tá boa, aproveitei, limpei aquela ventoinha de cima também tá boa também não precisou então eu tô montando eu tô fazendo esse vídeo aqui, tem um som ligado ali embaixo se sair um som aí vocês me perdoem tá não é daqui da minha chácara vizinha ali que tá alugando ali e faz esse barulho aí sempre tá fazendo esse barulho mas fazer o que né a gente não tem jeito aí tem que deixar quieto e seguir a gente né então é isso aí aí eu vou montar depois de montado eu vou mostrar de novo ver se consigo mostrar pra vocês de novo depois tiver montadinho tá quero ver se eu acabo de montar hoje não vai dar tempo de colocar no poço mas aí amanhã se Deus quiser eu coloco é vamos de poço é assim mesmo não tem hora né a noite ela deu problema aí eu tirei coloquei outra reserva que eu tinha e aí hoje eu fui é pra buscar as peças e tá outra tá aguentando lá é um estepinho que eu tenho guardado aí tá lá aguentando mas eu terminando aqui eu vou colocar essa novamente e aí o outro eu guardo lá pra pra próxima se Deus quiser que demore né Deus quiser que demore pra dar problema nessa aqui né porque é um gasto né é um gasto que a gente tem mas fazer o que se você não gasta você não tem água não é verdade tudo é relativo então a gente tem que concordar com as coisas né tudo tem desgaste nesse mundo em cima dessa terra tudo vai passando e nós temos que viver aproveitar fazer com alegria não maldecer jamais mas sempre levantar a mão pra cima né dizer obrigado Senhor por dar condição pra me fazer que maravilha né Senhor na condição da gente ter o dinheiro pra comprar a peça pra montar me lembro da minha Kombi quando deu problema e eu pela graça de Deus né eu comprei todas as peças e eu consegui fazer graças a Deus então Deus é é maravilhoso ensina a nós né e essa aqui também eu faz tempo que eu conserto essas bombas cada vez eu vou melhorando né aprendendo com aqueles que é sabe mais que a gente né porque sempre tem alguém que sabe mais isso é experiência né não é que sabe mais ele tem mais experiência ele já consertou ele talvez fizesse um curso né e e a gente a gente não né então nós não devemos ser ser dizer que nós somos né quem é é Deus ele é acima de tudo ele pode ensinar qualquer pessoa ensinar o analfabeto né ensinar aquele que tá lá distante no sertão né muitas vezes a pessoa pensa que aquela pessoa tá lá na roça né não tem inteligência vai ver tem muita inteligência tem inteligência dele tão firme tão firme ligado com Deus que ele consegue resistir as coisas lá que o mundo oferece né então é isso aí gente que Deus abençoe vocês vou continuar aqui tá depois eu mostro mais pra vocês até daqui a pouco aí pessoal terminei de montar ficou jóia olha só acabei de montar deu um trabalhinho que eu tive que pôr uns aqui no no eixo dela eu potei um pouco de veda rosca que ela tava um pouco com folga só pra garantir nem precisava pôr mas depois eu coloquei pra ajudar né porque eu já mexi com essas bombas eu sei que essas bombas tem que tá bem ali não pode passar água mas não vai passar essa parte aqui do é aonde segura o o martelete martelete eu não pus novo porque não precisou eu aproveitei o meu mas a parte de cima dele aquela canopa que tem em cima eu coloquei nova e essa aqui também não precisou trocar essa aqui de baixo eu troquei como vocês estão vendo aí ó tá vendo aí ó os parafusos estavam todos bons né tava tudo bom os parafusos então não precisou é isso aí pessoal Zé Roque deixa aqui um abraço pra todos vocês tá Zé Roque diz ó é confiante na palavra né que o senhor diz esforce que eu serei contigo não tem nada que você não consiga tá bom nada tudo é possível ao que crer você crê então você consegue tudo na vida e você que tá fazendo seus vídeos né postando seus vídeos nas plataformas aí ó é não importa qual plataforma que você tá postando mas você tá postando tá então vai em frente siga com fé porque você já conseguiu não fique lamentando jogando culpa nos outros jogando culpa muitas vezes na plataforma não faça isso tá procura fazer uns vídeos bons original mesmo e você vai ver que tudo vai dar certo quero mostrar aqui que sou eu mesmo que tô aqui olha aí sou eu mesmo que tô aqui fazendo vídeo então a plataforma vai ver que o Zé Roque tá na área isso aí tudo de bom felicidade o Zé Roque tá na área o Zé Roque tá na área